E aí galera do canal ADS Informatic Games, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar aqui um clássico do Super Nintendo, né? Battle and Toads in Battle and Warriors É um jogo lançado em 1993 pela Rare Games E vamos fazer a gameplay dele aqui agora Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber alguns novos conteúdos Puxar e compartilhar nossos vídeos, é nóis, bora pra gameplay Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill, vamos começar a gameplay aí, então, Lucas Bora Dois players, né, não? Tá preparado aí? Ó, dá pra jogar Playby O que é esse play? Não sei, deve ser de dificuldade, né? Vamos começar aqui a nossa porrada Sem poder Então galera, essa gameplay que é só pra vocês conhecerem um pouquinho desse game aqui Battle and Toads in Battle and Warriors Eu já gravei outra versão desse game aqui do Battle and Toads in Battle and Warriors, né? Ele só tem chute Chute e pula Esse daqui é chute Você tem que bater na chaleira O meu só dá chute Então, chute e bate Você vai, aperta e bate Como que bate? Aí, um B aqui, ó Botando embaixo Mas o meu dá chute Então, você chega perto e é isso aí Você me acerta Cuidado que você não quer nos buracos Nossa, sapo não tem até óculos Fica embaixo, fica embaixo Esse joguinho aqui, galera É um jogo muito divertido, né? Você escolhe aqui Esse sapos aqui E é um jogo, tipo, briga de rua Só que Um cenário meio diferente, né? Um cenário assim, meio De outro planeta Eita O negócio subiu junto comigo Eu tava lá perto Aí, agora tenta descer Eu não passei Desceu O negócio subiu junto comigo Só eu que tô matando os caras sozinho É, é porque eles não vêm Eles têm medo de mim Aí, ó E não se esqueçam, galera Dá uma olhada lá no nosso canal lá Dá uma visualizada lá Nos nossos conteúdos lá Temos gameplay lá Retro Tudo de uma nova Dá uma visualizada lá Nas playlists lá Tem playlist de Atari Super Nintendo Nintendo Mega Drive Master System Playstation 1 Playstation 2 Que isso Tomara que tenha muito continue Porque eu já Perdi muito E não se esqueçam também Tem umas partes de shorts lá Que é os vídeos curtos de BMX, né? Quem curte manobras de BMX Não bate Tem umas manobrinhas de BMX lá E eu te batendo Eu pensava que você ia me ouvir Não bate-me não Não, eu não tô batendo Fica em cima De um lado Você tá caindo o buraco Foi você Você que é É um sapo cinzento Eu sou esse sapo Eu gostava Ah, eles quer me derrubar Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando desse game E se já conheci esse game Lançado em 1993 Pela Rari Desenvolvedora de games Ah, não De novo O trem sobe em cima de mim Poxa, eu fui esmagado Porque Não, não fui Ah, eles tentando me esmagar Mata aí Obrigado por me matar Como que a gente vai fazer Pra subir aqui? Não sei Você não tá ajudando Na toscar Eu tô fazendo coisa Mais importante Joga sério Na toscar Porque ele está no seu lado Ele tá no meu E se eu for tentar matar Eles do seu lado Esse cara não morre, né? Deve ser o chatão Eu ralo Agora pulo Vamos ver Vamos lá embaixo Nossa, de novo Esse cara Batei Nossa Agora tem dois Três Tô metendo a porrada Ninguém Tem martelo? Sei lá Você tava batendo Tô matando Não, é porque Quando ele dá uma porradão Aí E eu Matou Esse game Ele tem umas animação Na hora das porradas Que o cara Dá um chutão Pé que é grande Ou um socão Fica de lá Que eu fico de cara Nossa Deu um chute Com uma perna Deu um negócio Olha, tem que pular Tem que pular Aí É mais novo Que esses Dessa época E mais E não tem gráfico Não Ok Vai su... Eita, bora correr Vai aparecer Vai aparecer na ação Por baixo Você não pode ficar Cadê eu? Ah, apesar Que eu era você E ele levando um montão Você bate, né? Bate Eu acho Não sei Você acabou de me dar um negócio Pode acertar Nossa Caramba Tartarugas Sapos Não Parece um pouco Tartaruga E eu pensava que ele estava batendo nele Era um som Ah não A sombra dele Tem que correr Ah Não sei E eu pensava que ele estava batendo nele O que ele estava batendo nele Não sei Ele saiu dehak de suspender nele O que as outras plataformas E eu pensava que ele estava batendo nele Esse jogo aqui é a versão dele do Super Nintendo Mas tem a versão dele pra... Não desse aqui, mas de outro Batam em todos, em Double and Dragon Tem pra Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive Muitos consoles Esse aqui, Batlemanides É o Play 1 do Super Nintendo Passamos aqui a primeira fase É bom, você atacou pra mim Eu empurrei a linha aqui na terra Tem como pular? É pra pular ou tem? É batendo desse lado Nossa, eles morrem com dano Olha a cobra Olha a cobra É um Dragon Eu cortei ele Uma lâmina que eu tenho Olha lá a minha lâmina Eita Esquim Bota não esquentar, meu filho Cuidado para você não for apertar o botão de bater no rato Mas tem como ele descer no rato Bota, meu filho Eita Cortou 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 Tenta tão lisa Essa tenta Tá bem Tenta Tenta Não é tanto Deixa ele Colar de cima Pra ver Colar de baixo Colar Olha, tem uns tiros ali. Vou descer rapidão. Vou descer. Vou descer rapidão. Opa! Olha, estudo humano. Vou descer rápido. Agora sim, é porrada deles. Eu descer sem querer ele sair. Não pode deixar. Se ele não sair, fica mais fácil. Vou cair. Nossa, a gente tá com uma vida. Deu? Tem que bater nesse? Nossa, vai se notar no início? Do início, você tá com uma vida. Agora eu tô com tudo. Porque você... Não foi você que pegou o cartilho. Então, muito cuidado com as coisas não gostam. Cuidado pra não acertar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Passo, 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 passo. Tadinho é uma vida. Tadinho. Eu tô com a família. ... ... ... ... ... ... ... Nossa, perdi mais. Fiquei aqui embaixo. Fiquei batendo em cima. Sai. Sai. Você arranca meio sangue se batendo. Chega pro canto lá. Não. Você tá com zero de medo. Tem que cuidar desse lado. Por que não? Cuidado. Cuidado. Não sei cuidar. Vai matar com esse? Cuidado. Fiquei esperto. Fiquei esperto. Não fica perto não. Não se bate não. Você tá com a minha vida. Não fica perto não. Não fica perto não. Não fica perto não. Não fica perto não. Vai começar a parte pior. Se vai morrer vai dar continua de novo. da. Eu vou errar de novo. Eu vou errar aqui. Não é o mesmo. Eu não posso errar aqui. Chega lá com o controle Cuidado, chega pra cima Não É só Mas podia até continuar e já voltar no lugar Agora já tem que tomar cuidado Dá uma causa que deixou ver uma olhada Se não tem olhado o cabo Deixa eu ver como é o que E salve estar Salve E me positivo Agora vai começar de onde que a gente parou? Vamos ver Vamos ver Bora E é só Se voa Faz Se voa E aí e aí ae 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 o que é isso ae 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 Só por aqui. Tá pra isso aqui? Tá pra isso. Não, não. Isso é um salvo. Não, não, não. Isso é um salvo. Isso é um salvo. Tente para cima, senão você vai ter um negócio. Ah, isso é um salvo. Não, 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 não. Eu acho que é um salvo. É um salvo. Eita parte foda Eita parte foda Eita Eita Cuidado Eita 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 parte Eita parte Eita parte Com licença Não deu duas Em dois Galera Não se esqueçam de visitar o nosso canal lá, ADS Informática e Games Assistam lá nossos gameplays retro Todo dia eu vou tentar estar postando gameplays retro lá, diferente, nova, né? Pra relever os games antigos E temos também os vídeos shorts, que são os vídeos curtos de BMX Assistam lá e dá... Tá rapidão Então galera, vamos chegar ao final da gameplay aqui, né? Batem todos em Batman Manics do Super Nintendo É isso aí, não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber o aviso de novos conteúdos Curtir e compartilhar nos nossos vídeos Ativar o sininho